olá pessoal tudo bem? aqui Shandbuto com Eurotruck Simulator 2 e hoje com um pequeno vídeo de uma viagem que vamos fazer pelo mapa EAA pessoal vamos escolher nossa viagem aqui é o Elegance 360 com uma pintura da nordeste né modelo Scania vamos selecionar vamos à viagem só estou aqui com o modelo Elegance 360 Jumbus né e está muito bacana com motorização Scania né espero que vocês apreciem a nossa viagem estaremos rodando através do mapa EAA que é um mapa muito bem desenvolvido pela equipe do Roberto Restenho né a galera é muito competente na criação de mapas né o detalhe especial aqui no caso desse nosso vídeo é que nós estamos rodando pelo mapa específico para ônibus né pessoal o EAA bus vem incorporando detalhes muito interessantes né para aqueles que não possuem mod de ônibus não adquiriram nenhum modo de ônibus não baixaram nenhum modo de ônibus o mapa já incorpora diversos modelos né para que a faça fazer a rodagem né através do mapa estamos aqui com essa pintura da nordeste que está show de bola né estamos andando um pouquinho devagarinho para vocês curtirem a imagem desse busão né que está lindo né olha o detalhe da suspensão né o jogo balanço que tem quando estamos acelerando né e o som da motorização né eu acho um show aqueles que curtem ônibus tenho certeza que gostarão de rodar pelo mapa EAA bus nós estamos com uma chuva leve aqui durante o jogo né e observem o cursor do limpador de para-brisa né pessoal desligar nosso limpador de para-brisa agora estamos sem chuva né muito show né o ônibus roda muito suave pessoal e esse ônibus como eu comentei já vem incorporado na lista de ônibus disponíveis no mapa EAA bus vamos abastecer eu curto né fazer esse abastecimento né inclusive virá uma mensagem dizendo que as despesas com combustível serão pagas pelo dono de nossa empresa né muito interessante é isso aí estamos já com bastante diesel né vamos aproveitar que estamos aqui no posto de abastecimento né para dar uma verificadinha para vocês poderem dar uma conferida como é que está o desenvolvimento do mapa EAA esse meu perfil tive que reiniciar né então estamos bem no início mas observem que temos várias cidades na região sul do país né partindo aqui de Porto Alegre né e cidades fronteiriças como São Borja Uruguaiana Alegrete né e vamos subindo em direção aos estados Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina né São Paulo aqui olha onde a gente estava começando nossa viagem né e já estamos indo em direção Rio de Janeiro subindo para a área do estado de Minas Gerais né tá muito show quer dizer aos pouquinhos o mapa EAA específico de ônibus está crescendo né que vocês podem observar vamos fazer bastante rodagem por aqui porque eu tenho meus modelos também adquiridos aqui né para utilizar gradativamente né e eu vou ter a oportunidade de mostrar esses mods que eu tenho de ônibus são muito show né interessante detalhe do pisca no espelho né do elegância né vamos cair na estrada assim desse jeito vai ser complicado né agora vai liberar a gente aí Pessoal, curto muito andar de ônibus aqui pelos mapas do Eurotrack Simulator 2, né? É muito interessante, a gente tem uma forma de direção completamente diferente da forma de direção tradicional dos trucks, né? Mesmo para aqueles que não são tão fãs de ônibus, né? Eu aconselho que experimentem, né? Olha, reduzimos bem a velocidade, porque o mapa EAA tem essa característica bastante interessante, né? Olha o posto da polícia aqui, vamos ver, observado? Como é noite, não veremos muitos detalhes, né? Mas olha que charme essas lombadinhas, né? Deixe nos comentários se você está conseguindo ouvir aí o som do nosso motor, hein? Vamos lá, vamos lá. Essa viagem promete ser bem bacana, né? E será curta, né? Estamos até com uma velocidade bem razoável, né? Com o modelo de ônibus, não? E eu achei um barato esse painel também, né? Muito interessante, está bem modelado, né? Mas depois, assim que tivermos chance, vamos dar uma paradinha e vamos observar detalhes do painel, né pessoal? Na maioria dos modelos Scandio, né? Câmbio de oito velocidades, né? O que é bastante interessante. Olha o carrinho, que doideira, hein carrinho? Muito seco, né? O painel apresentou uma série de botões, né? A semelhança dos modelos verdadeiros de ônibus, né? Muito interessante. Esse é o Elegance 360, né? Show de bola, né? Vamos tentar pegar uma imagem externa, agora com um pouco mais de iluminação. Os retrovisores estão bem ajustados, né? Como vocês podem observar. E aqui é muito interessante o mapa EAA, né? Muito semelhante ao EAA Truck, né? Então nós temos a divisão de dois mapas, né? Um especificamente para passageiros, né? A recomendação feita pelo Restenho e equipe EAA Para a utilização do seu mapa, é de que a gente escolha uma das cidades aqui do mapa brasileiro, né? E adote o critério de estar sempre seguindo as viagens por aqui, né? Parece que iria ser expandido também para o mapa Europa. Viremos testar em outra ocasião, né? Mas também é show de bola, né? A gente pode transportar passageiros. Eu estou esquecendo aqui que a gente deveria seguir. Mas nem sei se estamos no caminho certo, hein? Aparentemente sim, né? Chocando algumas das câmeras, né? Bom, complemento se eu queria para a interna, olha. Interessante, né? E aqui também estamos utilizando os packs de tráfego do Geise Cat, né? Se eu não ter um eixo direcional, né? E dois eixos traseiros, né? Muito interessante. Agora pegamos a velocidade, hein? Vocês podem reparar aí no velocímetro, né? Que estamos a 100 km por hora, hein? E ultrapassando o nosso colega lá, hein? Muito show, hein? Olha que não perdemos embalo e subimos a velocidade, hein? Espero que a gente não encontre nenhum radar pelo caminho, não é? Muito show. Muito show. é gostoso de gerir o olho, recomendo que todos experimentem, vão curtir também, assim como eu, agora estamos aproximando a velocidade de 120 km por hora, também com motor desses da Scania, até depois observar, o motor é bastante flexível, show de bom, eu gosto do barulho de frenagem, esse barulho do freio ar, não é? vamos aproveitar aqui, e dar uma olhadinha rápida, no diagnóstico do nosso modelo aqui, olha, o motor 360 cavalos, está reagindo muito bem, não é? com transmissão da Scania de 8 velocidades, olha lá, capuzado até 1400 litros de diesel, está graficamente com uma pintura da Nordeste Veículos, não é? muda um pouquinho o som do motor aí, mas não há? temみ . . . . . . . . . Vamos lá. Muta por excesso de velocidade, né, também, ó, estamos chutando bem aqui, quase perdi a curva ali, vocês repararam? É o curso de esterçamento, né, dos volantes, é um bocadinho de bicicleta ali, esterçamento do volante é bastante diferente, né. Por ser um scanner, né, vejam que o computador de borda apresenta fatores da própria scanner. Olha, estamos aqui tão distraídos, batendo papo, né, que esquecemos a entrada de onde seria o nosso destino final, né, então vamos ter que escolher fazer um retorno novamente, né, pessoal. Será que teremos um retorno breve ou iremos chegar num local muito diferente aí, né? Parece que ali, mais adiante, no posto, né, poderíamos ter a possibilidade de fazer a retomada da nossa rota, né, mas... Sim, é isso mesmo, vamos ver, vamos ter que passar pelo canteirinho, hein, pessoal. Vamos nos arriscar, não, pô, opa, que show, segura aí, obrigado. Manobra delicada, hein, gente. Agora, acredito que, dentro de poucos instantes, vamos estar chegando ao local de desembarque dos passageiros, né. Vamos esquecer, né, que estamos tão habituados a jogar Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator, que a gente sempre pensa no sentido de cargas, né, mas não devemos esquecer que é que tratamos de passageiros, né, e outro dia até comentei num outro vídeo que estava descarregando, né, os passageiros, e sim, cometendo um erro, né, porque estaríamos desembarcando os passageiros, né, pessoal. Abriu bem a curva, né, para que a gente possa evitar obstáculos, né, estamos chegando, hein, vamos confirmar, vamos confirmar, ourinhos, hein, muito show, os pedestres ali, hein, estão atravessando com uma certa tranquilidade, né. Será que é o terminal de onde, ó, é isso mesmo, estamos chegando, hein, vamos ligar como é tradicional nesses instantes, né, nossa emergência, vamos observar como vamos desembarcar os passageiros, hein, porque estamos, achei um show esse joguinho da suspensão, né, olha que legal, acho que, será que vamos conseguir fazer a curva? Nordeste, viver e viajar, é isso aí, né, acho que eu devia ter feito uma abertura um pouco diferente naquela curva inicial, né, mas tudo é aprendizado, né, pessoal, a gente vai tentando pegar do jeito aqui, né, não vamos esquecer que a gente está muito mais mais habituado à utilização dos caminhões, né, estamos preparados para o desembarque dos passageiros, né, e agradecemos a todos que estiveram aí presentes, acompanhando essa nossa viagem, né, conseguimos uma nota excelente, como havia comentado, o perfil está em seu início, né, e estamos subindo nível 2 para o nível 3, né, muito bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham apreciado esse pequeno e breve vídeo dessa viagem com ônibus, né, e a minha intenção é para que a série Busão apresente diversos modelos, né, vamos aproveitar os modelos que estão disponíveis no mapa e abas e vamos também utilizar outros modelos que a gente encontra através dos sites especializados em mods, né, de Euro Truck Simulator 2, muitos deles são mods de ônibus, além disso também temos sempre aqueles modeladores, né, que fazem ônibus para que você possa adquirir, né, então com pagamentos que eu considero incentivos a quem faz mods, né, você pode adquirir diversos ônibus muito bem feitos, né, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa pequena viagem, né, nos veremos no próximo vídeo, fiquem em paz e fui!